Mãe Jesus, eu peço que eu lembro da minha história, e que eu posso dar uma hora e me deixei a foto. Mãe Jesus, Mãe Jesus, Mãe Jesus, Mãe Jesus, tu canto, Mãe Jesus, tu canto, Mãe Jesus, tu compara de mim, Eu vou te dar uma hora que você me atuou, Mãe Jesus, tu canto, Mãe Jesus, tu canto, Mãe Jesus, tu canto, Mãe Jesus, tu canto. Mãe Jesus, tu canto! Que alegres e dolor, desculpas, desculpas. Sabes como me ame, un dia antes da edad, sin cuento, mi santidade. Yo a lista, para enviarte, que deseo no estar en todo o final. Mentiras, que son mentiras, tu virtud, tu amor e tu voluntad, tu espíritu, tu mentira, que ha pisado en tu corazón, mentiras, sin cuidad, que lástima de amor. Tu compadre, Carmen, y le portará el lugar, que tiendela en tus mejillas. Yo te la escondería, para llenar de amor, tu mazana de amor, que tiendela en tu corazón, que tiendela en tu corazón, tu amor, que tiendela en tu corazón, que arreglas el dolor, después, de solos mal. Sabes como me ame, un dia antes da edad, soy un bebé, que tiendela en mi viaje, yo a mí me matare en mi viaje, de despedida hasta el mundo. ¡Gracias!